Então, acabou de sair o teaser trailer oficial de The Boys no canal da Amazon Prime e por isso eu vou reagir aqui com vocês agora, tendo as minhas primeiras impressões sobre esse trailer. Vamos lá? Bora lá! Ok, Prime Video. Butcher. Uvo. Isso é Imagine Dragons? Pô, legal, legal. Então, eu vou um pouco. Bem dramático, né? Agora não dá nada dramático. Uvo. 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 Aquela boy velha violenta, né? Que boy. Ele vive com o poder e novo. Uvo. 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 E. Uvo. Nossa, ele tá com um... Será que ele tá com um final? Fala esse final. Vamos deixar o trailer acabar? Cara, essa temporada vai ser muito boa, cara. Olha esse trailer, que trailer incrível. Começou ele meio dramático, meio melancólico e... E aí ele... Depois ele pegou um tom muito alegre, vamos dizer assim. Cara, muito interessante esse trailer, sério mesmo. E com Imagine Dragons, cara. Imagine Dragons é incrível. Eu amo essas músicas deles. Inclusive eu elogiei na minha crítica de Arkane, que eu já soube aqui no canal. Cara, muito bom. E aparentemente nessa temporada o Billy vai conseguir poderes, né? E... Cara, vai ser interessante ver isso. Provavelmente ele quer se igualar aos outros heróis com isso, né? Vendo que ele só consegue vencer se ele tiver no mesmo nível de poderes que eles. Mesmo que ele refudie o uso desses poderes, né? Como os heróis usam. E cara, eu acho que isso tem tudo pra ser a melhor temporada só por esse trailer aqui. Eu tenho de tudo. Tem a violência, a ação. Tem tudo de errado que essa série pode ter. E cara... Tem também um certo tom de comédia, né? Um, bem interessante. E cara, essa série... Essa temporada vai ser incrível. Incrível. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque logo eu vou trazer uma análise completa do Scraver. Além de quando a série sair, eu trazer também a análise da série episódio por episódio. Mas enfim... Eu espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo até aqui. E já que você assistiu, também segue a gente em nossas redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. Enfim... Eu espero que vocês tenham gostado e... Até mais, nerds!